De perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Você odeia a gente se bateu Eu por algum lugar nessa cidade Tem que sentir que acabou o amor Mas se você quiser, só tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar! É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, só pra amizade Se você quiser, só pra amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Me beija Diretamente de Cascavel, Ceará É minha pisada, momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 É o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pega no outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei, a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batida no borró Alô, meu patrão, Zé do Ribeiro Vou lembrar o oficina, você tem bebê Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pega no outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei, a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Fui solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija E o bebo se beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E põe o seu diário arrancada Vem! Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Uh! Xanisbar Yeah! Uh! Vem! Bora, meu Caicó, vem! Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de luxo Assim, ó Assim, ó Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo Amanhoso Pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu Tô de saudade De te deixar louca De beijo Essa boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na raba Eu tô de saudade De te deixar louca De beijo Essa boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na raba É o vivo É mais gostoso Vai lá, simbora Vai Olha o swing do Raquel Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo Amanhoso Pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô de saudade De te deixar louca De beijo Essa boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijo Essa boca Chamada e safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na raba É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar a pisadinha Nas dançantes do Brasil Sua música de verão É pisadinha de luxo E vai, vizinha Tanto, menino É pisadinha de luxo Olha o repertório novo, meu filho Ao vivo na vizinha Sua música de verão Pra cima, vai! Olha o piseiro, vem! Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Isso é pisadinha de luxo Chama! Chama! Ô, piseiro, bombe de mim! Ao vivo é desse jeito, né, Paulinho? Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso, Zé Roqueiro! Respeitado, irmão Que canção é essa? Vamos embora, vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita, essa é pra dois Com amor, quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o uivo de um prão É feitiço que não sai Que acelera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Vai, Caicó Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a sovidão Mãozinho pra cima, Caicó Todo mundo vai Chora, coração Chora, coração Vai Ê, 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 ê Chora, coração Passarinho na gaiola Do nosso tempo, hein? Do nosso tempo, hein? Mais uma vezinha, Caicó Vem! Chora, coração Ê, 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 ê Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o Sérgio Spa Salta aí! Chama, bebê! Erick Land Você é Erick Land Eu sou o senhor do avião Chama! Pega a pressão aí Erick Land Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta que você é o nego Aí! Esse seu namoro tá ficando feio E larga, larga esse sujeito E larga, larga pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Eu tô pra que tu se engana Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau! E larga, larga esse sujeito E larga, larga esse sujeito E larga que pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E larga que pro seu nego Alô Caio Alves Alô Cecília Vai! Eu ouviu! Eu ouviu! Eu ouviu! Alô Fabio Ciboli Alô Rafael de Lima ULTRA PROMOÇÕES Para Marcelo Barraca Moreno, para Moreno Moreno, Moreno Chama daquele jeitinho Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo As sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Que espessa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã Tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Põe meu coração É sua É sua Amigos perguntam A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Mas não liga Mas não procura Também não procuro A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue A solidão Como é o porquê Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra? Quem lembra? Meu mel Não diga Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Eu olhar Eu olhar E pedi Mais uma vez Não diga adeus Eu tenho tanto medo 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 Quem gostou Fui confiado, seu amor me fez Botei a mão no fogo, por você me queimei Na incredibilidade você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Eu não quero mais a mala de esperar lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Eu não te quero mais a mala de esperar lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Que você só procura pra fazer amor Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Vai, Darcy, vai! Já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu azar Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito só Vai, Darcy, vai! Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu azar Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha e destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sono e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda com estrelas coloridas Sem espinhos, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão, que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado, sempre quando um grande amor te faz Os nossos sonhos vão crescer mais Porque a saudade tem mil amores Quando um grande amor se faz, quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser feliz E ninguém no mundo vai capaz E ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz, quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz, quando um grande amor se faz, quando um grande amor se faz Quando o grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão, que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre e quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando o grande amor se faz, e o nosso corpo e o topo são iguais Porque a saudade tem, mil amores Mil amores Mil amores Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Eu vou falar que te odeio Tirando sua roupa Faz um quarto de paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por segundo O segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Vai achando de boa Vai achando de boa Quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Faz um quarto de paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por segundo O segundo Vai dizia Prêmio de verão Seu música.com.br Olha o sucesso Vai Show Olha o piseiro Apaixonou nos corações E mais sucesso Uh Olha o pegão Meu parceiro Felipe Lino Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair do seu jogo de seleção Conheço a sua cama Já era dar sem jeito Lá vai mais um otário Pra sua conexão O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona Você diz que acabou É sempre igual É sempre igual Como essa sorrida E chora no final Na vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrer Fica com você É perda e pra chorar É perda e pra sofrer Na vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrer Fica com você É perda e pra chorar É perda e pra sofrer E o nome dele é Felipe Lima É o VFUFL E ele A dupla agora A dupla Vai na primeira Vai na primeira Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair do seu jogo de seleção Conheço a sua cama Já era dar sem jeito Lá vai mais um otário Pra sua conexão O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona Você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chora no final Na vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrer Fica com você É perda e pra chorar É perda e pra sofrer Na vontade de deixar vai acabar Bebendo o coração que te amar Vai acabar sofrendo Fica com você É perda e pra chorar É perda e pra sofrer Tudo que eu queria agora Era do seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Vivo na saudade Eu fico aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Amado ao meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vai lá, vai lá Tem A minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço Se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça Sem a minha Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrer sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morar aí Sozinha Uma cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo de noite Eu me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei No sonho Lembra no sorriso E olha a castanha Tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Vem que eu largo tudo Vem que minha casa não é rica Mas tem eu Abraço só se encaixa com o seu Alô, graxão, cê é minha Vem, mas a Samari não me deixa me ver mais Carião, canceleiro, beijo pra você Alô, Nazaré, Nazaré João Graxão Seu parceiro, não é do remoto, não é do jovem Eu só não peguei até firme Para o meu amigo, Clé de Mar, Clé de Mar, variedade, vai, São Luís Vai, vai, vai Vem, que a minha casa não é em que a mais tem eu Que seu abraço se encaixe com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa me ver mais Ficar sofrendo sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Amor nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas com um só dedo não se tá passando Estou morrendo É tanta saudade Morando em meu peito E aí? Vida Vida Devolva-me as fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vacio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol E estou morrendo Por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva-me as fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Ui, meu coração Vida Quem gostou, bate palma pra nós aí, né? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E nem me deixar Filma isso aí, galera, ó Caicó Eu sei que aí existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Quem vai começar a beber agora Levanta a mão, Caicó Se a senhora vai Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo Aquele nosso beijo apaixonado Tem uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Caicó Eu vou deixar bem despachinho Eu quero ver vocês, vai Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você